Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o canal Lugares que eu ando e o meu nome é Bento Santos. Sexta-feira, 14 de outubro de agosto, 14 de agosto de 2020, aqui na Feira de Animais de Surubim, viu gente? A feira ainda está acontecendo fora do parque de exposições e ainda não tem previsão de volta, viu gente? Ainda não tem previsão de quando volta ao parque lá de exposição e não tem previsão de quando qualquer feira volta. A Feira de Animais, nem daqui, nem de Santa Cruz, nem de Jataúba. No canto nenhum, não tem previsão de volta ainda as feiras, viu gente? Mas está acontecendo aqui, olha, do lado de fora do parque de exposições, em Surubim. Vamos ver se dá para fazer alguma pesquisa de preço por aqui, porque tem muita gente, o movimento é muito, o movimento é muito grande. Aí tem aquele risco, né? Tem aquele risco de você estar no meio do pessoal, em abumeração, né? Tem aquele risco. Aí eu vou ver se dá para fazer alguma pesquisa de preço por aqui. Vamos lá, vamos ver, né gente? Vamos começar com o nosso amigo Galega aqui, né? Galega, Galega, eu encontro Galega em todo canto. Tem que andar, tem que andar. Toda feira que eu estou por aí, ele está. Ele está por aqui, está mais afastado do pessoal aqui, está seguindo as regras, né? De mata, tudo certinho. Vamos lá. Ô Galega, está como aí, tem os bichos aí hoje? Aqui está a partir de 85. A partir de 85 aqui tem, né, Galega? É, 85, 90, 70. Todo preço. De 85 para frente, você escolhe um, ele dia tanto, né? Exatamente. É isso aí. Muito bem. Valeu, Galega, obrigado, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Vamos ver o que acontece, né, por aí. Tem que voltar logo ao normal para... É, todo mundo trabalhar sossegado, né, Galega? Valeu, obrigado, viu? Na hora, valeu mesmo. Para negociar aí, é isso aí. Vamos aí, gente. Esse aqui é o movimento, olha aí. Muita gente, viu, gente? Muita gente nova. Chegando mais animais por aqui. O movimento é esse. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Eu cheguei cedo, vou ver se eu vejo o gado por ali. Na semana passada, eu não filmei o gado. Vou ver se eu vejo o gado por lá. O menino aqui do Galega, olha aí. E que bodão tão bonito aqui, olha. Quanto é isso? Bota aí, amigo. Quanto é? 850. 850? O bichão é bonito, viu? O bichão é bonito. O bichão é bonito. Valeu, patrão. Obrigado, viu? É, pessoal, eu vim aqui na parte onde ficou alguma cabeça de gado que o pessoal traz. Mas não tem, não, viu? Não tem gado, não. O pessoal tá com medo que eles receberam algumas informações que não ia ter feira hoje. Parece que pra semana já não vai ter aqui, se o governo não liberar, né? No Nordeste todo. Aí tem aqui um garrotinho ali, olha. Que o rapaz comprou aqui. Tem mais três bezerrinhos aqui, olha. Gado, gado mesmo hoje não veio não. Aí a pesquisa de preço hoje, pessoal, também vai ficar mais, né? Porque tem muita gente ali. Aí eu não vou... Arriscar, não. Vou perguntar mais quem tá mais... Mais reservado. Mas vamos lá. Vamos ver se estão achando alguma coisa pro lado, né? Pra perguntar. Aqui é o ver aparelho daqui, ó. De nosso amigo aqui de Surubim, né? Beleza, né? 350. 350 aqui, viu? Essa aqui é dessa, né? Aí, ó. E essa outra menor? 200. 200 a outra aqui, ó. Carneiro. Muito bem. Valeu. Obrigado, viu? Beleza. Continuando aqui, ó. Continuando aqui, já. Vai tá com o rebanho aqui bonito, hein? Aqui são bonitos, aqui são bonitos. Aqui são bonitos. Tá negociando aí, cheio de negociando. Tá como, amigo? Tá como? Qual? Pelo outro. O mais barato, o mais caro. De pequenininho é 200, o maior é 450. A partir de 200, no caso, né? 200, 450. Isso aí. Aqui é tudo... A grande maioria aqui é mestiço de dope, né, amigo? É. Isso aí, tá vendo aí? Muito bom aqui os animais do rapaz. Obrigado, amigo. Valeu, viu? Obrigado a vocês. Valeu. Ó, cada burrito em mão da frente. Movimento, pessoal. Movimento, ó. Seis horas da manhã. Movimento aqui tá... Movimento aqui tá grande, viu? Viu? Movimento aqui tá bom. O Valdo Marcelo. Daqui a pouco eu vou lá falar com o Marcelo. Vou dar um abraço aqui pra seu Silvirino, do Capril, São Rafael, aqui de Surubim. Ele disse que tinha um rapaz, um sargento aposentado, eu esqueci o nome dele aqui agora. É de... lá do Recife. Ele tá sempre acompanhando meu penal. E o seu Silvirino disse que qualquer dia ele disse ao seu Silvirino que vem visitar a criação do seu Silvirino. Não, seu Silvirino, quando esse rapaz tiver, ele vem pra cá, entra em contato comigo pra eu conversar com ele. Diz que ele assiste muito meu penal, viu, seu Silvirino? Esse aqui é o movimento, viu, gente? Muita gente. Vê se é aqui, vê se eu encontro mais alguém aqui pra... continuar, né? O vídeo, vamo lá. Tá vendo, pessoal? O gado hoje... O gado sempre fica por aqui, ó. O gado hoje não veio. Tinha três bezerrinhos ali, três garrotinhos ali. Era o rapaz que tinha comprado, mais o gado aqui. Aí o gado não teve, não veio gado hoje pra cá, né? Cidade de surubim ali embaixo. Não veio gado pra cá. Seis e pouca da manhã. Vou esperar ficar mais tarde um pouco. Pra eu continuar a pesquisa de preço. Pesquisa de preço hoje vai ser pouca, viu? Porque tem muita gente. Tem muita gente. Mas eu vou fazer o possível pra passar aí o preço aí pra... Pra turma aí. Vamo lá. Aí, esse é o movimento, gente. Aqui no... No curral aqui do... Do nosso amigo Marcelo. Marcelo hoje trouxe muito bicho pra aqui, viu? Marcelo hoje trouxe muito bicho. Chega lá no meu pássaro um pássaro dele. A gente tá vendendo com força. Beleza, Marcelo? Deu, patrão. A partir de quanto hoje, Marcelo? A partir de 120. A partir de 120, né? Hoje tem, hoje tem. Graças a Deus, né? Hoje tem muito. Tem, Marcelo? Pássaro é dinheiro no comércio. É mesmo. Tem muito, tem muito. A partir de 120, viu? A partir de 120, viu? Hoje aqui no curral do nosso amigo Marcelo. É muita gente pedindo o contato de Marcelo. Entendeu? Ele tanto compra que nem vende. Mas ele já tem aonde comprar. Ele já tem aonde comprar e vem aqui pra feira. Entendeu? E é muita gente pedindo o contato dele, mas ele compra e entra aqui pra feira. Aí ele não gosta de dar o contato no nome pessoal dele, não. Nem eu tenho o número dele. Outra hora eu peço aí e digo que não vou divulgar, que não vou dar o número dele a ninguém, ver se ele me dá. Porque é bom. A gente é uma pessoa que pergunta a mim quem tem algumas criações pra vender, né? Aí eu digo, eu informo o Marcelo. Aí o pessoal vai pedir o número dele, aí ele não dá o número do pessoal dele. Mas quiser encontrar, quiser comprar, se você quiser comprar animal barato, vai vir aqui em Surubim e falar com o nosso amigo Marcelo. Bota esse bolinho aqui. Bota isso aqui. É um boda ou uma boda? Valeu, Marcelo. Obrigado, viu? Falou. Na hora. É um boda ou uma boda isso aí? Valeu. Bota o é? Muita gente, viu? A parte de 120 aqui hoje, nem muito. É isso aí, valeu. Vamos pra outra aí. Vamos filmar aí. Vamos filmar aí. Ainda aqui do Marcelo, ó. Tá aqui com o nosso amigo Pedinho. Beleza, né, Pedinho? Tá, vamos Pedinho aqui. A 350, mas é só bicho de qualidade, né? Só o veia boa aqui, viu? E essas aí, Pedinho? Esse daqui é 300 enrolado aí. 300. Tudo bota capado aí. 300 aqui enrolado um pelo outro, né? É. Ah, isso tudo bode, é? Tudo bode, é? Tudo bode, tudo bota capado. Aqueles bordão. Tem carne pra eu acabar com medo, viu? Tudo capado. Isso. Valeu, Pedinho. Obrigado, viu? Na hora. Vem, gente. Aqui, ó. O lugar é esse que eu ando. A feira de animais de Surubim. Encontramos aqui com... Com o cidadão aqui. Mas o nome é, hein? Irmão Elias. Irmão Elias. Até de onde, irmão Elias? Aqui de Surubim mesmo. Aqui de Surubim mesmo, né? Irmão Elias, a feira aqui, é... Tá só olhando. Nós estamos fazendo uma visita aqui na feira. E, apesar de tudo, a gente vê essa situação, né, Denivaldo? É isso aí. É uma situação complicada. Por quê? Porque essa feira aqui, ela tá no meio da rua. Ela dá acesso ao pessoal que vem do sítio, da vertente do Lério. É. Que vem da vertente do Lério e vai chegar até o centro da cidade. Então, tá interditado, é que nem você tá vendo aí na filmagem. É. Tá no meio da rua aqui, né? É, aqui. Pra passar a moto, dá o maior trabalho. O maior sacrifício pra passar a moto. Passar um carro. Socorrer uma pessoa que estiver pensando em ir pro hospital. O trabalhador precisa tirar seu carro da garagem. Como é que vai passar aqui no meio dessa rua que tá interditado aqui, prosperando? Então, a prefeita de Surubim, ela tem que arrumar um espaço pra colocar essa feira. Porque o pessoal aqui também tá indignado com essa situação, né, Denivaldo? É isso mesmo. Eu acho que a opinião de vocês é como a minha e a de outros, né, por aí. O certo era voltar pra lá, pro parque de exposição, não era mesmo? Com certeza. E se for tirar aqui do centro da cidade, tem que arrumar um local pro pessoal, né? Que justamente eles pagam seus impostos, querem ter seu lugar pra trabalhar dignamente. Querem trabalhar, né? Querem trabalhar, impostos chegando, contas chegando, como muita gente paga imposto e tá tendo seus direitos negados perante a sociedade de Surubim. Por quê? Porque diante de serviços prestados, os secretarias que às vezes não são com equipe competente, tá o povo sofrendo aqui no meio da rua, querem tirar eles daqui e colocar eles onde? Prefeito Anancelha, olha pro bom da feira aqui, que o povo quer trabalhar dignamente pra poder levar seu comer e seu pão cada dia pra mesa. E ninguém tá aqui pra ser massa de manobra de ninguém, não. Então, a opinião deles é a de qualquer um por aí, né? É qualquer um por aí. Sem contar que aqui também incomoda, tem gente que mora aqui, né? Lá no parque é mais reservado, ia ter mais um controle, né? Pra usar máscara, usar gel, né? Apesar disso aqui, como você tá vendo aí, a loja, pessoal, conduziram aqui no supermercado de feirante, eles vão se reclamar. Vão fazer a sua reclamação. Por quê? Porque eles precisam de um local adequado pra que eles possam trabalhar, ganhar seu pão de cada dia, assim como você falou. Agora, nessa situação, fica rir pro esperante, nessa situação fica rir pro morador, fica rir pra um mototaxista, fica rir pra um motorista que precisa trafegar nessa área aqui e não contendo acesso por conta desse movimento, dessa empresa. É porque vem pro meio da rua, né? A própria mudança é uma mota aqui, olha aí, é complicado. E até a questão, né? Deus liga aí, um socorro, uma emergência, fica complicado. Vamos sair do meio que vai ver um carro aí. Olha aí, tá de descaro muito grande, falta de organização por parte da prefeitura, que vem olhar pra esse povo que quer trabalhar. Oportunidade de trabalhar, ninguém dá. Agora, pra tirar o trabalhador e jogar fora aí, é fácil demais. É verdade. É verdade, a opinião deles aqui é a de todo mundo, né? Lugar digno pra trabalhar, que todo mundo quer trabalhar. E já que não volta lá, que ele falou que não volta pro parque de exposição, botar num local adequado. E o governo, né? Os governadores por aí, também tem que ver isso. Ou libera de uma vez, ou... Sei lá, agora libera, né? Pra todo mundo trabalhar, levar o seu pão pra casa. Era, amigo. Valeu, amigo. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Na hora. Bem, gente. Quase sete horas de amanhã, olha. E o movimento ainda tá... Bem intenso. É como o rapaz falou aqui, viu? Aqui... A feira tá acontecendo aqui, no meio de uma rua, olha. Afastado um pouco aqui do parque de exposições. O parque de exposições fica ali, olha. Aquilo ali é o parque de exposições. E lembrando a você que vai vir pra essa feira, se possível, se puder, venha só se for comprar ou vender. Porque é muita gente e é muito arriscado, entendeu? Venha de máscara, faça que nem eu aí. Venha com um frasquinho de gel, esteja sempre passando o gel na mão. E olha o movimento. Sete horas da manhã, muita gente ainda, viu? Olha, olha, como eu falei pra vocês aí, pode ser que a pesquisa de preço não tenha sido muita, né? Não pode apresentar muito preço. Porque é muita gente. É muita gente. Aí, a maioria tá de marca, eu pergunto, tá sempre com gel. Mas tem o risco, né? Sempre tem o risco. Onde tem aglomeração, onde tem muita gente, sempre vai ter aquele risco. Mas eu vou ver se eu ainda consigo aqui, ainda, alguns animais bonitos por aqui. Vamos lá. Deixar o pessoal... É... Deixar a calma amanhã-feira. Pra eu ver se eu acho algum animal bonito pra continuar a pesquisa de preço aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tá assim, aqui tá assim, meu irmão. Passar o carro aqui, tem que ir pra só sair do meio. A feira aqui tá no meio da rua. A feira aqui tá no meio da rua, viu, gente? Aqui o rapaz da gente amou, aqui. Bora, viu? Bom dia, meu irmão. Bom dia. Tá como aí, meu irmão? Meu irmão, Beto, tem todos os preços aí de R$ 120, R$ 130, R$ 150. E R$ 120 pra frente? É. Olha aquele como é bonito. Esse aqui é quanto, velho? Esse daí é R$ 200. R$ 200. Esse aqui pra mim. Esse? R$ 120. Muito bonito aí. Negociando com o rapaz aí. Valeu, Beto. Valeu, Beto. Obrigado. Olha o Xande. Xande eu nunca mais ouvi o Xande. Xande tá lá lá, tá querendo o gado. Tá certo. Valeu. Valeu. Olha o movimento ainda, pessoal. Sete horas da manhã. Algumas pessoas aqui já iam se embora. O galego ali já vendeu tudo e já vai embora. E o movimento ainda tem muita gente aqui, viu? Ainda tem muita gente por aqui. Tá indo embora já. Tão indo embora já, mas ainda tem muito movimento aqui. É isso aí, pessoal. Esse é o canal Lugares que eu ando. O meu nome é Bento Santos. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto de 2020. E vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aquele joinha pra fortalecer. Um bom dia a todos e até a próxima feira, se Deus quiser. Valeu. Tchau.